O café foi muito importante para a cidade de Londrina. Então, eles querem passar para vocês agora um pouquinho do que eles aprenderam sobre isso, sobre o ciclo de café e o que o café representou para a cidade de Londrina, certo? Você sabia que o café foi muito importante para a cidade de Londrina? Londrina já foi conhecido como o capitão de café. Os crânzinhos de café foram conhecidos como o ornão. Vamos crânzinhos de café para o fim do ciclo de café? Primeiro café é uma florzinha branca, depois se lembra o vinho verde, tem que secar, torrar e moer. Alguém vai sentir o cheirinho? Alguém vai sentir o cheirinho? Ela vai passar o cheirinho. Graças a todos! Por favor! Obrigado. Obrigado. Obrigado.